E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. No vídeo de hoje, galera, estamos com esse bando de lobo aqui, mano. Velho, velho. Mano do céu, velho. Eu sou o líder do bando aqui. Tem mais dois aqui comigo. E a gente são os lobos. E... É, obviamente, somos lobos. E vamos estar agora caçando o nosso alimento. Vamos, família. Vamos, família. Bora, família. Vamos caçar aqui, ó. Bora começar por esse rinoceronte aqui. Toma. Bora. Eita, pega. Que é forte, velho. Eu acho que o bando é forte, olha. O salto desse dedo, velho. E eu falei pra vocês que ia trazer, né, galera. Se vocês gostaram dos lobos aí, pediu pra me trazer mais. Deixa eu ver se vai ter mais lobos por aqui que a gente vai estar disputando territórios com ele. Uma multe, velho. Eita, agora a gente vai... Rangar mesmo, né? O bala bateu a ranga. Bora. Vai dar a estratégia, ó. Eita, agora. Pega um multe, pega um multe. Eita, vai, vai, família. Vai, vai, família. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, família. Também. A caça mais aqui, porque... Essa faminha não é pouca, não. Eita, o que vocês acharam de sair desse giro aqui? Não gosto de ficar muito com esse giro, não, velho. Chegado dói o olho, tipo, tão forte que é esse giro. Bora. Sai desse giro aqui. E vamos procurar alimento em um lugar, velho. Olha, tem mais lobos ali. Bora tomar eles. Bora tomar o bônus deles ali. Bora tomar o bônus deles. Nem grito. E ele é o alfa, galera. Se a gente conseguir, a gente vai pegar a monada dele. Conseguimos, galera. A monada dele agora é nossa. Tomamos, galera. Agora é nosso, velho. Olha o nosso bando também que tá agora, galera. Caraca, vai, vai, pega, pega essa menina. Pega essa menina. Uhul. Que graças. Deixa eu ver se esse aqui tá. Não sei lá. Pra separar eles da... Ai. Que louco, velho. Bora, família. Bora sair desse giro aqui. Olha só o tanto, velho. É uma semana aqui, ó. 4, 5 comigo e eu sou o líder, velho. Que louco, né, galera. Bora ver o que a gente acha aqui. Que a gente vai tomar esse serve todo, velho. Eu sou o alfa, velho. Eu sou o líder dele. Que louco, velho. Eu tenho alguma coisa. Eu sou o alfa, velho. Eu sou o alfa, velho. Eu tenho uma ideia de matar um sujo desse. Cadê ele tá comigo aqui? Ué, cadê todo mundo? Ué? Tô demobando, gente Ih, perdi o bando Será que não pode ser a neve? Oxi, galera, e agora? Sem logo Cadê o nosso novo, velho? Caraca, perdi o bando todo Não sou mais alfa, velho Como é que é isso? Meu bando sumiu, galera De nada mesmo Algo aqui, ó Não sei Tô preso aqui debaixo dessa árvore Não sei se é isso aí Caraca, velho Me faixei que tinha perdido meu bando tudo Caraca, ele mudou Eita, bag Caraca, será que eu já consigo derrubar um bando, velho? Eita, não, 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 meu bando Sai daí, velho Sai daí, velho Sai daí, velho Sai daí, velho Caraca, taxi, cara Caraca, caraca, velho Perdi agora eu peguei meu bando literalmente, velho Tem um aqui que eu vou pegar aqui já Não, velho Ah, mano que raiva velho estudo que eu tentei fugir lá do nosso hoje cantar invisível galera ele tá pega sai fora seu carro como assim velho eu só achava que era um negócio que ficava invisível o dragão da rocha eu vou pegar vai pega aí eu peguei eu vai aí vou ver que mais mais e do que velho será que você fazer uma verdade com ele dois lobos até que você fazer galera consegue seu alvo de novo olha meu bom daqui galera amor mas isso é muito louco quando todo o bicho que ele quer atacar para não acabar morrendo caraca velho vocês são muito ruim conseguimos morrer algum não vamos jogar ninguém lá e aí e aí e aí e aí e aí o que é ali velho tem coisa vermelha vamo lá vamo lá bora vim de que é eu calma eita não treta não caraca a gente podia arrumar eles pro nosso bando vocês também é muito violento tá precisando meu bando quer atacar nos ataca caraca meu bando ficou só com 2 agora 3 comigo vai pega 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 haha fizer mal velho caraca deu bom mesmo ou rinoceronte aqui vamo pegar rinoceronte galera vamo pegar cuidado 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 família tem que ser rápido porque eles são um que o coelho olha mais lubos aqui eita não 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 o o território que é nossa e a cacera a briga com muita a vida o que é nosso parceiro é o nosso é só minha comida eu vou ver se apareça mais alguma coisa parecia que ele tava em roda onde ela querendo treta com a gente querendo treta com a gente querendo treta com a gente eita vem tá tudo vindo em cima de um monte de tudo agora caraca vem que treta velho eita morreu caraca velho, que tretona que caramba o que é isso, caracolas velho que tretas iiii, vou achar que ela ia matar um ovo ali um ovo isso aqui nossa velho, mataram terrível vou matar todos vocês agora toma ai se vocês querem tretas toma ai, toma ai caraca, isso é um forte não, isso é um forte toma, toma, toma caraca velho vou conseguir matar dois e mais dois eita, não consigo andar não estou preso galera estou preso, preso, preso eita, eita, eita é impossível galera mano, o dia ta ficando muito bom galera mata ai esses dois aqui vou finalizar a venda toma, toma, toma caraca, mano velho pega toma, toma eita, eita ai consegui eu só caio esse foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado ai arrebente o dedo no like se inscreve no canal você que não for inscrito até a próxima, é nois valeu e fui ó ó ó ó ó